Fala aí gurizada do YouTube de Buenas, sou a Slend aqui e vamos lá para mais um vídeo. Então galera, como eu já tinha falado para vocês no vídeo passado, em um vlog, eu vou estar reformulando o canal, vou estar acabando com as séries que já tinham no canal e começando com outras, que eu acho que assim o canal vai melhorar um pouco, aí vai ficar mais fácil para eu gravar. Então galera, vou começar várias novas séries, e a primeira série que eu vou começar é de Modern Combat 5, beleza? Então, como eu já havia falado para vocês também no vídeo passado, eu estou com um novo headset aqui, o meu fone de ouvido quebrou, né? Então, esse headset aqui, ele capta, ele capta os sons muito fácil, né? Então, aqui onde eu moro tem muitos passarinhos, né? Tem muitos pássaros. Aí, pode ser que o som que eles fazem fique aparecendo aqui no vídeo, né? Porque ele capta os sons muito fácil. Então, bora lá começar com o game. Galera, eu também vou tentar disponibilizar aí o download do game aí na descrição, né? O download da APK. E o download dele na Play Store também. Então, bora lá para o game. Então, bora lá para o game. Então, bora lá para o game. Beleza, então. Há um mês, o Exército de Libertação Mundial desferiu um ataque inesperado em Veneza, na Itália. Uma unidade de forças especiais junto ao ex-militar Kaidan Phoenix foram enviadas para proteger a área em nome da Gilman Segurança. Beleza, então. Uma pequena história aqui, né? Para a introdução do game. Não consigo ver o título ali porque a física está em cima, né? E não dá para ver. Como vocês podem ver aí, galera, os gráficos estão bem bonitos, né? Logo pela foto aí, já dá para ver todos os detalhes, né? Estão bem bonitos. Beleza, vamos lá. Para o game. Ah, não deu para ele ler os objetivos. Eita, pois, está tudo bugado. Está tudo bugado. Isso aqui é normal, tá, galera? Ele fica meio bugado assim mesmo. Mas, depois ele volta ao normal. Nossa, olha o bug. Bug, bug. Bug. Bugs de texturas malditas. Minha nossa, está muito bugado, velho. Vai, vamos lá. Adeus, meu amigo. Uma re fera. Tá. Aí, acho que já desbugou. Olha, tem mais um cara aqui. Beleza. Tchau, amigo. Aí, já desbugou, já. Aí, galera. Olha que sol bonito. Tá, não tá tão bonito assim, não. Mas, tá legalzinho até, né? Só tá na janela, o altafog. Na janela, não. Não é estrutura quebrada aqui. Bom, enfim. Vamos continuar aqui. Galera, em breve eu vou trazer também gameplays de Modern Combat 5 no online, tá? Então, eu fiquem aí ligados no canal. Sai da minha frente, cara. Tô tirando, o cara vai entrar na minha frente. A jogabilidade tava bem legal, né? Ela é bem... Comparada, ela é bem parecida, né? Com... A jogabilidade de... Eita, poxa. A jogabilidade de... Console, né? Ah, não. Isso tá bugado, isso, velho. Que raiva. Morreu, champs. Adeus. Não morreu, maldito. Fugiu. Ai, pera, 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 pera. Se esconde. Mira. Meu Deus do céu. Atira. Eu sou muito ruim, velho. Eita, bateria, 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 bateria. Ok. Então, continuar aqui. Morram. Malditos. Morram. Tem como trocar de arma? Não. Não. Tá. Jogar de pistolinho. Só pra humilhar disso. Beleza. Já subi de nível aqui, né? Morram, malditos. Eita, poxa. O problema é que eu nem vou ali. Tá um pouquinho lagado aqui, né? Porque eu tô gravando, né? Então, ele tem um pouco de lag. Mas, sem tá gravando, eu jogo roda lisinho, beleza? Eita, poxa, eita, poxa. Atira no helicóptero. Atira no helicóptero. Atira, 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 atira. Atira, meu Deus, meu Deus, eu morri. Eita, poxa. Beleza Boa Missão cumprida Consegui todas as três estrelas Belémir executou o herói E eu subi de nível, né Cadete de primeira classe Tá, desbloqueáveis As armas e o silenciador, né Tá, vamos lá, então Grave seu progresso para mudar Tá, tá Não sei se eu conecto Tá, vai conectar Não, não tá indo Não Deve eu como convidado mesmo Botar meu nome de Soures Legend Youtuber Beleza, então Após a missão em Veneza Fênix voltou ao QG da Gilma em Tóquio Chegando lá, solicitou uma reunião externa secreta com seu comandante Sofie Rox Davion Rox deve ser o apelido do comandante, né Que tá entre aspas ali Não tem Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Só esperar dar o lua de aqui. Dá a lua de maldita. Isso. Beleza. 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 Então é isso aí. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para não perder mais nenhum outro vídeo. É isso aí. Valeu para assistir. E falou.